E aí, louquinhos por games! Tudo bem com vocês? Eu sou o Papai Wagner e hoje nós vamos jogar mais uma partida de Roblox! Hoje, pessoal, nós vamos jogar um jogo diferente, um jogo muito assustador, né, Toninho? É o Teddy Friends, pessoal! É parecido com o Rainbow Friends, mas é o Teddy, são os monstros esquisitos que correm atrás da gente! Olha o Fajnett Funky! É! Vai lá, Toninho, entre o ônibus! Uou, estamos passeando de ônibus, Toninho! Nós vamos para um acampamento! Ok, crianças, escutem isso! Nós estamos voltando da escola para a escola amanhã! Dá uma hora de dormir, boa noite! A professora disse... Uou, nós vamos explorar a mata, Toninho! Vamos no acampamento! Olha quantos estudantes tem! Nossa! Uma fábrica abandonada! Vamos entrar? Vamos! Ai, meu Deus! Você precisa encontrar os brinquedos e colocar na mesa! Você viu o Teddy! Você viu o Teddy? Você pode se esconder nos armários também, Toninho! Ai, papai, eu tô com medo! Já tá com medo? Ai, gente! Vamos lá, pessoal! O que é que é essa? Ai, o Teddy Fades! Ele já tá aqui! O Teddy Fades! Ai, meu Deus! Nós temos que encontrar os brinquedos e colocar isso! Ai! Meu Deus! Assustei com o menino ali, ó! Gente, quando a tela começa a ficar vermelha, é porque o monstrão tá vindo pegar a gente! Pessoal, peguei três bichinhos de pelúcia e temos que levar para a sala central ali! Opa, achei mais um bichinho aqui! Vou pegar ele! Temos que levar ali pra aquela sala central! Ai, o Teddy aqui! Ai! Ai, gente, ele vai tentar me pegar! Coloquei os ursinhos de pelúcia ali! Beleza! Ainda bem que deu tempo! Ah lá, tá falando que falta seis itens pra ser coletado! Ai! Ai, meu Deus! Esse Teddy me assustou, véi! Ainda faltam seis bichinhos de pelúcia pra achar! Gente... Ai, o Teddy ali! Ai, meu Deus! Pra onde eu corro? Ó, peguei um patinho! Um coelho! Meu Deus, vai aí, tá? Não! Um among us! Agora só falta três itens pra coletar! Achei mais um ursinho, Toninho! Eu vou fazer a música da problemática agora! Olha lá! Problemática! Problemática! Do Wi-Fi! Eu já passei aqui! Não tinha urso aqui, não! Eu vou deixar esses aqui aqui e vou lá buscar aquele último que falta! Tá vendo a sombra dele ali na parede, Toninho? Olha! Ó, gente! Vocês estão deixando eu pegar tudo sozinho! Nossa, esses coleguinhas só ficam escondidos no armário! Ah, não! Tô fazendo tudo sozinho! Tem que colocar o outro item nessa mesa! Vamos ver qual é o outro item! É a folha! Ah, as folhas! Encontrei uma! O menino encontrou ali! Desconte no armário! Já coloquei! Mas desconta com os meninos! Fica escondido no armário até eles conseguirem! Ah! Ah, mas aí não tem graça ficar escondido! Ai, meu Deus! Aqui não tem folha, não! Ai! 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 Que que é isso? Vamos pra frente! Credo! Uma mão torcida! Pra todo lado que anda tem rosto! Ai! Toninho! Para de me assustar, cara! Olha o Teddy vindo ali! Gente! Ai, meu Deus! Não me pega aqui não, gente! Vou fugir pra cá! Ai! Não! 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 O Teddy me pegou! O Teddy vai tá aí! Não, não é possível! Toda hora esses bichos vão me pegar! Aqui, ó! Achei uma folha! Pega a folha, meu filho! Pega! Peguei! Ai, que susto! O que é isso? Ó, aqui tem mais duas, ó! Peguei mais duas! Olha lá! Só eu que tô pegando as coisas, olha lá! Por que você não escondeu no armário, Jesus? Pra que que eu vou me esconder em armário? É a folha aqui, ó! Peguei mais uma folha! Aqui, ó! Coloquei! Olha lá! Falta cinco pra coletar ainda! Ninguém tá coletando nada! Eu tô coletando tudo sozinho! Aqui, achei mais uma, ó! Achei! Tá muito amedrontante! Aqui, outra folha aqui, ó! Achei! Peguei já! Só falta um! Ali! Tem folha ali na frente, ó! Peguei! Todos os itens coletados! Olha lá, tá vendo? Eu tô coletando tudo sozinho! Ai! A mão tá atrás de mim! A mão tá atrás de mim! Nossa! Uma mão no chão! Só porque eu tô com os itens! Toninho, você não sabe onde é a porta, não? Aqui, aqui, aqui! Ai, meu Deus! Eu vou conseguir! Eu vou conseguir, Toninho! Uou! Conseguimos! Yes! Agora temos que achar 10 caixas de fósforos, Toninho! Papai! Mas como é que eu vou fazer ali? Ai, meu Deus! Já mostra aqui, meu Deus! É a perna viva! Não, não é a perna viva, não! É o... É o... Não! Sai! 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 Sai, meu Deus! Paguei escapado! Sobe! Sobe! Tem duas caixas de fósforo ali! Eu tenho que conseguir pegar essas caixas de fósforo! Paguei escapado! Ah, eu vou entrar no armário! Vou entrar no armário e ele não me pega! Beleza! Sai pra lá, seu Teddy feio! Não! O Teddy tava me trolando, véi! Ah lá, saiu! Vamos pegar agora! Ah, não! De novo! Ai! Ai, é o palhaço! Sai pra lá! Aqui, tem uma aqui! Beleza! Ixi! Ai, meu Deus! Entra aqui, entra aqui, entra aqui! Ufa! Nossa! A mão dele quase me pegou! Os dois! O Teddy e o palhaço! Nossa, Toninho! Só falta três caixas de fósforo pra gente conseguir essa missão! Só que eles estão aqui ainda! Nada! Tá sim! Ah lá, Toninho! Não tá nada, né, Toninho? Seu Zé Trolinha! Saber se pega! Hoje o sol está vermelho! Isso é febeu! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Entra no armário! Entra no armário! Nossa! Tá febeu! Gente, esse palhaço do mal tá metendo muito medo na gente! Achei uma caixa de fósforo! Aqui, eu sabia que tinha uma! Mas a perna ali vai cair! Ai! O Teddy e o monstro! Ah, não! Eu vou ficar encurralado aqui, gente! Ah, Toninho, a sombra delas ali, ó! Vou lá buscar! Nossa, só eu que tô pegando isso, gente! Ah, já coletou tudo! Agora eu vou me esconder no armário! Vou deixar os meninos entregar lá! Ah, coletaram, Toninho! Levaram lá! Ai, beleza! Credo! Credo! Que cara feia, minha filha! Nossa, 12 cateados! Não, 12 cateados? Não! Tem que procurar as chaves agora pra abrir e a gente conseguir escapar, Toninho! Mas, papai, vê se é 12 mesmo! Nossa, só tem nós dois de novo! Só eu e a colega aqui! O resto tudo morreu! Morreu todo mundo, Toninho! E agora vai ser 4 monstros perseguindo a gente! Não acredito nisso na minha vida! Ou mais! São 10 chaves! Eu já peguei 3! Achei mais uma chave! Nossa, achei mais duas chaves! Papai, como você sabe que tem 4 monstros? Ai, meu Deus! Aqui não tem armário! Ai, papai, não! Não, 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 não! O tétimo me pegou! Ai, pessoal! Tem mais 9 chaves pra coletar! Estamos de volta no jogo! E já os monstros já tá vindo quente pro meu lado! Papai, por que você tem que esconder no armário? Que sato! Meu filho, tem que pegar as chaves! Uai, mas você também pode esconder no armário! Posso? É claro que eu posso ao monstro ali, ó! Pega a chave, meu filho! Pega a chave! Não, você se pego! Nossa, passei dentro do palhação! Ai, cadê a chave? Eu tenho que ir lá colocar a chave, Toninho! Pega a chave! Ai, beleza! Pega a chave! Coloquei a chave! Aí não tem saída! Ai! 2 monstros! 3 monstros! Meu Deus! 2 monstros! Ai, sai, sai, sai! Vai, colega! Vai, colega! Vai, Toninho! Fica me assustando, não, Toninho! Aqui, aqui tem uma chave! Mas aí não tem armário! Com uma chave! Ufa! Tem armário sim, olha lá! Sai pra lá, bicho feio! Você não me pega! É, aquele é o 5, Teddy! Ó, Toninho, agora só falta 4 chave! Meu coração tá assim, tu, 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 tu! De medo! Papai, ouve o meu! Ouve o meu! Ai! Olha o Teddy! Sai pra lá, Teddy! Ai, meu Deus! Aqui! Achei uma chave! Ai, meu Deus! Falei! Ai! Ai, ai, meu Deus O Ted Gente, cadê a saída? Achei, achei, peraí, peraí Oi, pode falar Essa porta é a saída? Ai, ufa Ai, tomara que seja, né, Toninho Só falta quatro Só falta quatro, achei uma chave Nossa, mais uma chave, ai, gente Ai, a perna viva quase me pegou Meu Deus Minha perna é baço Ah, você falou perna viva É, mas eu esqueci Coloquei mais uma chave, gente, só falta três Aqui não tá mais Não acredito, coleguinha tá zoando Nossa cara de novo Achei uma chave, Toninho Peguei uma chave Olha lá, achei as outras duas chaves, Toninho Achei, agora o jogo mostrou É agora, Toninho É agora que nós vamos conseguir escapar daqui, Toninho Nossa, é agora, Toninho Ai, sai, 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 não fica preso, não Cadê a outra chave, gente? Ai, meu Deus Cadê a sombra da outra chave? Só tá faltando uma Ai, meu Deus, só tá faltando uma Mamãe, aí que dá a chave Tá aqui, mas eu não tô conseguindo pegar Peguei Ai, meu Deus Eu vou conseguir, Toninho Eu vou conseguir, Toninho Nossa, Toninho Nós vamos conseguir escapar Não acredito Uou, toca aqui, cara Pegou fogo Corre, corre, corre Sai correndo E o nosso amiguinho que tava lá Será que ele vai pegar fogo na fábrica? Não, eu acho que ele morreu Será que o Teddy pegou ele? Eu acho que sim Não Nossa, queimou tudo Gente, o fogo queimou tudo Não, eu morreu Meu Deus Ah, agora você tá aí, né, professora? Não tem tempo pra conversar Vamos, por favor Ok, ok Ufa, estamos indo embora pra casa, Toninho Ué, eu vi uma orelha Você viu uma orelha? Aham Aonde? Morri O Teddy tava agarrado no nosso ônibus Ele vai pegar a gente É isso aí, louquinhos por games Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se gostou, deixa o like E se inscreve no canal E ativa o sininho Vem fazer parte da nossa família De loucos por games Um beijão no coração de todos vocês Até os próximos vídeos E... Fui! Papai, esse urso quase comeu a gente Ele veio no nosso ônibus Ah!